Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui hoje para fazermos mais uma receitinha. Hoje vai ser uma receita à moda antiga. Esta receita já não é das nossas avós. Esta receita é das nossas bisavós. Quem é que não se lembra, na altura do Natal, de uma travessinha de letria dessa maneira? A letria continua a ser uma letria muito fácil de fazer e muito boa e que relembra as nossas infâncias. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes desta nossa receita. Vamos começar com mais os ingredientes deste nosso vídeo. Nós hoje vamos fazer uma letria à moda antiga. Esta receita já não é das nossas avós. Esta receita já vem das nossas bisavós. É uma receita muito antiga e é muito boa. Esta letria fica realmente muito boa. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui 250 gramas de letria. Para quem tiver nos ouvir no Brasil, esta massa chama Cabelo de Anjo no Brasil. Temos 250 gramas de açúcar. Eu tenho aqui um litro d'água. E vamos aqui a este pratinho, que é onde está o segredo para a nossa letria. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 4 pauzinhos de canela. Eu tenho aqui 3 casquinhas de limão. Eu tenho aqui um punhadinho de sal. E eu tenho aqui uma colher de chá de manteiga. Que para quê? Que é para dar um brilho à nossa letria. Vamos passar ao fogão. É para começarmos a fazer a nossa letria. Ora bem, temos aqui a nossa panela. O que é que vamos fazer? Vamos colocar a água. Vamos colocar o açúcar. E vamos colocar todos os ingredientes do nosso pratinho. Vamos colocar a canela, o limão, a manteiga e o sal. Vamos deixar começar a ferver. Quando começar a ferver, nós voltamos. Como vocês podem observar, a nossa água, a nossa calda já está a ferver bem. Nós já deixamos aromatizar. O que é que nós vamos fazer agora? Agora, vamos tirar os paus de canela, a raspinha de limão. E, de seguida, vamos colocar a nossa letria. O que é que eu já fiz a letria? Eu já a parti toda. Já desfiz os novelinhos todos. Como vocês podem observar, ela já está toda partida. Vamos colocar assim. Reparem. E, de seguida, em lume brando, vamos mexer. Agora, vamos dar um avisozinho bastante importante. Se vocês estiverem a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Porque isso é muito, muito importante para o canal. E a maneira que o YouTube tem de poder, de poder recomendar o vídeo a mais pessoas. É a única maneira que o YouTube entende de ver que o vídeo é bom. Vamos continuar a mexer. Assim. Vamos aguardar até ela começar a levantar furgura. Reparem como está a nossa letria. Ela está quase pronta. Ela demorou cerca de 5 minutos a chegar a este ponto. Nós fomos mexendo de vez em quando. Agora é só esperar um minutinho. Eu, mais um lembretezinho que eu tenho que falar. Eu vou deixar no primeiro, no comentário, a receita da outra letria. Que também fica muito boa. Que eu faço com leite. Com leite e ovos. Ela vai aparecer nos cards, no final do vídeo. E também vou deixar no primeiro comentário. Para quem quiser ver. É outra maneira de fazer letria. Que fica igualmente boa. Pronto. A nossa letria já está boa. Ela tem que ficar assim com um bocadinho de calda. Nós vamos desligar e vamos passar de seguida a nossa bancada. Estamos aqui na nossa bancada. Eu tenho aqui uma travessinha. O que é que nós vamos fazer? É. Vamos virá-la. Assim. Basicamente. Vamos alisá-la. Assim. E vamos deixar arrefecer. Quando ela arrefecer, nós voltamos. A nossa letria já arrefeceu. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aquela decoração mais que clássica. Que é fazemos assim. Nós, toda a gente, já viu estas linhasinhas em nossas casas. Corvo-seitas das nossas avós e das nossas bisavós. É uma maneira muito tradicional de eu fazer. Eu volto a lembrar que eu vou deixar uma outra maneira de fazer a letria aqui no vídeo. Para quem não gostar desta maneira. Esta maneira também fica deliciosa. Atenção. Fica mesmo muito boa. Aqui assim. E fica aqui a nossa apresentação. A nossa sugestão de como fazer uma letria à moda antiga. E pronto. Se vocês chegaram até aqui neste vídeo. Já sabem. Deixem ficar o vosso like. Se vocês não são inscritos no canal. Inscrevam-se no canal. Um bem-haja a todos. E boas receitas. Tchau. 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 Tchau.